O Parlamento está indignado porque o governador do Banco de Moçambique tem se recusado a comparecer às audiências solicitadas. Um dos deputados sugere a instauração de um processo de crime contra Rogério Zandamela. É popularmente chamado de xerife, mas seu nome oficial é Rogério Zandamela. Zandamela parece ser uma dor de cabeça ao Parlamento. As queixas dos deputados são tantas. Portanto, como disse, passam hoje justamente 22 dias que fizemos este pedido e não tivemos a resposta desta casa sobre a vinda do senhor governador do Banco de Moçambique, sendo certo de que o Banco de Moçambique, ou seja, o senhor governador do Banco de Moçambique, portanto, representa uma entidade pública e é sujeito a convocatórias da Assembleia da República, que é a luz do nosso regimento, mesmo que não seja em plenário, mas em audição parlamentar ao nível das comissões. Fernando Bismarck acredita que a presidente da Assembleia da República tenha acobertado o governador do Banco de Moçambique, mas Esperança Bias rebate. O regimento é claro e categórico, a Constituição é clara e categórica. Noutros países, os governadores dos bancos centrais participam em audições parlamentares. Então, eu não percebo porque é que V. Exª tem-me em proteger o senhor governador do Banco de Moçambique. Pelo respeito que lhe tenho a si a todos os outros deputados, gostaria de pedir para encerrarmos aqui este assunto, tendo em conta que o assunto está na Comissão do Plano e Orçamento, que é a comissão que tem poderes para convocar entidades que julgar convenientes. Para resolver de uma vez por todas os problemas, há uma proposta, que Zandamela seja processado criminalmente. Sua Excelência, Presidente, eu concordo, alinho perfeitamente no que disse que essa competência é adestrita às comissões e, no caso vertente, a Comissão do Plano e Orçamento. Contudo, esta comissão dispõe o artigo 74 do regimento, no seu número 4, que a recusa de comparência, assim como do acesso aos documentos nos termos da linha C do número 1 do presente artigo, são equiparadas ao crime de desobediência, quando não devidamente fundamentadas. Portanto, esses colegas, não têm que se queixar aqui e pedir que a senhora Presidente peça ao governador do Banco para vir. A prerrogativa que eles têm é, junto do Ministério Público, solicitar que o governador do Banco seja instaurado um processo de crime por desobediência qualificada. Desde que foi nomeado governador do Banco de Moçambique, raras vezes Rogério Zandamela compareceu às audições das comissões parlamentares da Assembleia da República. Na maior parte das vezes, mandou os administradores da instituição. E aí Obrigado.